Música Lucas Evidio mais uma vez vai trazer para você aqui, como sempre, os melhores lares. E hoje, aqui no bairro Chacras Caixaras, eu vou te apresentar esse espetáculo de casa que está saindo do forno, está tirando plástico e pode ser seu. Nós temos aqui uma vaga onde o seu carro vai ficar extremamente bem protegido, cabe aqui duas caminhonetas perfeitamente e se for um carro menor, talvez um carro aqui atrás. Tá certo? O ideal aqui são duas caminhonetas de forma bem confortável. Uma fachada totalmente imponente, jardim na frente, que é aquela experiência, né? As visitas chegaram, todos vão ser empaquetados desde o início, por quê? Além da fachada imponente, quando você vem entrando, você já tem todo esse acesso ao lazer, que é para já deixar a pessoa em casa, né? Projeto de TV aqui, então você pode colocar um sofá que, olha só, um, dois, três. Um sofá de três metros aqui cabe perfeitamente, então dá para você medir no seu sofá e ver se vai ficar legal. Daqui para lá, um, dois, três, quatro. Você vai colocar uma mesa muito grande aqui, né, de centro. Você pode depois trabalhar aqui nessa madeira um jardim vertical, que com certeza vai trazer uma vida para esse ambiente. Olha que espetáculo! E ao mesmo tempo, você tem aqui, ó, um espaço de despejo, onde, Fabrício, você pode dar uma passada rápida, porque tem algumas coisas aí dentro. Mas isso aqui é de extrema importância, por quê? Só quem guarda algumas coisas ou precisa guardar e não tem, que sabe a falta que faça. Ó, todas as pedras Onyx têm o seu LED. Lembrando que, assim como você vê aqui nesse teto, na sanca, a luz tem azul, verde, ela muda de cores e se você quiser manter ela só no branco, só no amarelo, tem como, tá? Ela tem um controle e tudo mais. Geladeira aqui, o espaço da geladeira já é para essa geladeira grande, como você pode ver. Inclusive, se negociar, quem sabe, nós até deixamos essa aqui. E é claro, uma cozinha gourmet. Para quê? Para que você coloque aqui, ó, muitas pessoas sentadas, vai ter uma mesa de lá. Tem possibilidade de você colocar uma outra mesa aqui, ó, como já tem aqui do lado de fora. E a churrasqueira ficou bem no canto, porque se você quiser puxar essas portas aqui, ó, todas para o lado de lá tem como. E é claro que a nossa churrasqueira aqui também já tem o exaustor e tudo mais, para que não volte a fumaça aqui para dentro. Repletem armários. Em cima, embaixo, olha aqui. Muito espaço para quê? Para você não ter que gastar. A gente sabe que quem investe no sonho do imóvel, normalmente, olha que chega na parte dos móveis, né, já está ali quebrando o cofrinho. Então, aqui você vai economizar. E olha que espetáculo que ficou aqui esse lavabo. Olha que show. Imagina, hein, suas visitas, lavar a mão na torneira dessa aqui. Ó, torneira de quem venceu na vida. Vamos falar? Olha o ripado, que show que ficou aqui atrás. Ficou legal, hein? Hum, olha. Ficou bogó ou cogobó? Que eu nunca lembro. Mas é isso aí. O banheiro, aqui do lado, então, ou seja, ficou do lado, só que ao mesmo tempo não passa barulho. Por quê? Ficou bem fechado, bem separado. Então, a pessoa pode usar à vontade. E é claro que no fundo você sobrou um espaço aqui grande ainda para você montar mesa, né, para o seu pequeno, para o seu filho, para o seu doguinho ficar. E nós temos aqui uma piscina de 5x5, que é para você ter uma parte aqui no canto, ó, de prainha. Inclusive, olha só, nós temos a cascata também. Incrível, né? Imagina a experiência de você, chegou à tarde do trabalho, poder sentar aqui nesse barzinho aqui, ó. Quem gosta de tomar alguma coisa, senta aqui. Seu filho fica aqui do lado. Nadar, não, eu quero, eu quero, meu filho está querendo nadar na parte mais fundo, então eu vou com ele. Você só desloca aqui, vai para o meio, seu filho já sai nadando. E é aquela experiência única que vai causar memórias, né, na vida do seu filho. Eu já vou mostrar aqui, tá? Nós temos, olha que interessante. Olha o tamanho da lavanderia. Já tem uma pedra de passar roupa, então você consegue resolver tudo aqui, levar lá para dentro. Espaço para a máquina de lavar. Tem duas saídas, se quiser colocar tanquinho também tem. Duas duchas, olha que show. E aqui nós temos, ó, ao lado. Está um pouquinho sujo aqui, mas vai dar para entender, olha só. Temos um corredor que dá acesso direto para a garagem. Então, eu quero vir, sabe, depois você quer até fazer algumas prateleiras, alguma coisa para guardar um despejo. Dá para você projetar aqui tranquilamente, tá? E entra por lá. Bora. Vamos continuar. Bom, agora, Fabrício, eu quero que você venha do lado de cá, que eu vou abrir para a esquerda da suíte, para que as pessoas entendam qual é a visão que o proprietário dessa casa, ou seja, você que está vendo esse vídeo, poderá ter quando você levantar na sua suíte master, no seu ninho de amor, junto com o seu parceiro romântico, ou a sua parceiro romântico, né, para desfrutar aí o melhor que a vida tem, porque você trabalhou, suou e agora vai desfrutar. Tá certo? Vamos entrar pela forma certa dos quartos, que é pelo corredor aqui. E olha que interessante, tá? Olha o tamanho desse porcelanato, 1,24 por 1,24, isso aqui aumenta o ambiente, obviamente, assim, que na visão, né, isso não vai aumentar realmente o ambiente, mas o piso menor, parece que o cômodo é menor, se o piso é maior, parece que ele é maior, tá certo? Vem comigo. Ó, você está fazendo um churrasquinho, quer isolar para os meninos acordar? Tem como. E quando a gente vem para o lado de cá, olha só, calcula comigo, 1,2,3, 4,5, 4,5 assim, 1,2,3, quase 4, do lado de cá. Então nós temos aqui aproximadamente 14 metros quadrados esse suíte aqui, tá certo? Esse aqui é muito grande, persiana automatizada, aqui, ó, olha só que legal também, já tá com esse aqui que nós esquecemos de ligar, ó. Cadê? Sempre é a última, né? Todas as minhas, um ponto de ar condicionado aqui para você não ter que fazer quebradeira depois. O banheiro. Olha só que legal. Depois você coloca aquele espelho. Olha a largura do banheiro. Esse banheiro aqui deve ter 1,40, tá? Se você quiser calcular depois, 1,40. Então se o pessoal vai tomar banho, ó, não fica gado no cotovelo. Tranquilamente, o espaço é de sobra. Espaço da bancada também, consegue colocar muitas coisas de lá e de cá. Vamos para o quarto do meio. Esse quarto, aproximadamente, 12 metros quadrados, tá certo? Pode mostrar aqui também, Fabrício, por favor. Quando eu falo 12 metros quadrados, eu quero dizer o seguinte, se você quiser colocar, ó, o ponto de TV fica aqui, e a sua cabeceira de cama, ela fica ali aqui, ó. Olha só. Olha o de braços aberto. Uma cama aqui de 1,40, ela fica muito bem, ela se encaixa muito bem. E você tem a opção de colocar o guarda-roupa do lado de cá, ou, que eu acho que é o mais ideal, você colocar aqui, nesse local, e deixa a TV embutida no guarda-roupa. Fica um espaço, sobra, tá bom? Vem comigo, fit principal agora. Quando você entra, você já, do lado direito, tem a opção de colocar aqui um closet, onde esse closet vai ter 1, 2, 3,5 por 2, 2 metros, aproximadamente. Então, o guarda-roupa vai vir lá, do lado de cá, aliás, desculpa, para aqui, e outro do lado de cá, certo? Você vai ter dois guarda-roupas de um tamanho muito bom. Olha a sala de banho. Amiga, essa é a torneira que você pediu a Deus, que você sonhou, que você pode depois gravar os seus stories, fazendo a make, e a gente pega essa torneira aqui. Olha que linda. Olha a bancada, olha só. Olha que espetáculo. Lindo, né? Todos os armários estão prontos. Vamos combinar. Existe o registro. Da casa de um homem. E existe agora o registro da casa do super-homem, da Mulher Maravilha. Isso aqui é um espetáculo, olha isso. Que conjunto é isso? Vai comprar, para você ver. Isso aqui, meu amigo, é o conjunto de milhões. Vem comigo. E nós temos aqui para você comparar uma cama, onde a largura dela tem 2 metros, e ainda sobrou muito espaço aqui para que você coloque mais guarda-roupa, se quiser colocar penteadeira, enfim, tem espaço de sobra. Guarda-roupa, olha onde o ponto do ar-condicionado ficou posicionado. Desse lado de cá para aqui, para não ficar direto no seu rosto. Se quiser colocar TV, tem condições de colocar de lá. E é lógico, como eu mostrei naquele momento, fechou aqui, persiana automatizada, está tudo certo. E agora fica o convite para você, assim como você pode observar no vídeo, o interdecer aqui, ele é maravilhoso. É um convite para você realmente trazer os seus amigos, aquelas pessoas que contribuíram com energia positiva para você chegar e conseguir um lar desse. Porque tem muitas pessoas que batem a mão no ombro, mas às vezes não desfrutam tanto, não torcem pelo seu sucesso. Você vai trazer para cá as pessoas que torceram e te ajudaram, está certo? Tudo o que você precisa, eu acredito que esteja aqui. Se não tiver, me fala que a gente resolve, está certo? Marca sua visita agora, Lucas Emílio, vai fazer a ponte para você chegar no seu sonho. Marca sua visita.